E na cidade de Matipó, os militares do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Michael Douglas Nepomuceno Costa. Na quarta-feira da semana passada, a vítima, que tinha 18 anos, pilotava uma motocicleta e ao passar pela Ponte de Madeira, sem a proteção lateral, perdeu o controle da moto e caiu dentro do rio Matipó, na estrada que liga a cidade ao município de Caputira. No dia do acidente, o veículo ficou sobre a ponte e o capacete do jovem boiando no rio. O piloto foi encontrado neste fim de semana, cerca de 50 metros do último ponto em que foi visto pelos parentes.